Saudações a todos, eu sou o Marcos Arirba Boloico, algum daí esse é o canal do YouTube social do blog www.trasifar.com.br. Este aqui é mais um vídeo de indicação de leitura, não é resenha, é indicação de leitura. Nesse caso aqui, mais um livro em inglês, eu estou recomendando aqui, The Voice of Africa, tá certo? É um livro em inglês, a voz da África na introdução aqui, a voz da África. Esse livro é interessante. Primeiro, é a voz da África. Esse livro foi escrevido pelo Léo Frobenius, ele esteve na África, na região urubá, entre 1910 e 1912, passou dois anos lá. Ele fez essa expedição e dessa expedição que ele fez nessa época, saiu esse livro aqui, tá certo? Esse livro aqui com a descrição do que ele encontrou lá. Como vários outros europeus visitaram e fizeram da negócio dele. Esse livro para vocês compraram, é muito interessante, porque não está mais à venda, né? Eu acho que está em domínio público. Então, existe uma livraria que chama-se Forgotten Books, né? Que significa livros esquecidos, Forgotten Books. Onde tem vários livros que foram esquecidos, mesmo que ninguém publica mais, e você consegue pedir um reprint desses. Esse aqui é um reprint, tá? Que na realidade, o que é um reprint? Os caras escaneiam o livro, né? Eles escaneiam o livro e aí eles fazem o escaneio e depois imprimem o escaneado, né? Então, às vezes, o livro tem anotações. Aqui tem anotações minhas e tem anotações que já estavam no livro lá. Tem várias anotações aqui do livro, tá vendo? Aqui o cara, nessa página aqui, o cara tem várias anotações que não são minhas, né? São anotações que já estavam no livro. Mas é isso aqui que os caras conseguem pegar e recuperar livros, né? Então, lá. Por que que eu estou falando desse? Primeiro, é em inglês, tá certo? É em inglês. Por que que eu estou falando desse livro aqui? Ah, muito bem. Olha só. Esse livro, desse alemão que foi lá, é um livro sobre os orubá daquele antigo. Então, primeiro, ele é um livro escrito bem antigo, início do século XX, final do século XIX. Então, ele encontrou lá uma coisa pouco tocada, pouco mexida, saiu daquele pessoal da escravidão, os caras estavam lá no final daquele negócio todo. Então, ele encontrou uma sociedade orubá bem lá, antiga, bem inicial, já afetada lá pela coisa dos europeus, das guerras entre eles, né? Claro, mas ele já encontrou isso tudo aqui. Então, o que é mais interessante é que pessoas que fizeram livros sobre os orubá, agora nos 50, 60, que já encontraram uma coisa que não tem nada a ver. Ou seja, a realidade que essa pessoa encontrou lá, o Leo Frobenius, é muito diferente da realidade que tem hoje lá, ou mesmo no final do século XX, década de 80, 90, 60, como teve muito livro feito naquela época, né? Ah, vou fazer uma pesquisa aqui, antropológica, mas o cara já encontrou uma sociedade toda mexida, né? Toda, negócio, aqui estava menos mexida, né? Já estava mexida, mas menos mexida, tá certo? Menos mexida. Então, esse é o primeiro valor do livro. O segundo, o valor é o seguinte, o Frobenius, diferente de outros autores, diferente de outros autores europeus que escreveram sobre os orubás, principalmente que eram pastores anglicanos ou evangélicos, né? Que escreveram, né? Livros sobre os orubás. Um dia eu vou falar sobre eles aqui, nessas indicações, né? Tem gente que escreveu sobre os caras, mas não gostava muito deles. Teve aquele, o Elis, né? O Elis é um cara que é amaldiçoado por todo mundo, né? Que ele não falava mentira, não entendeu nada do que ele via. O Elis, né? O Elis tem o... é um militar, né? Coronel, que escreveu um livro que foi usado como referência durante muito tempo, mesmo aqui no Brasil. O VG que veio e tirou isso aqui, tudo é uma porcaria. Fomos salvos do Elis pelo VG. Então, o Elis chegou e cortou essa coisa toda. Eu tô enrolando aqui pra contar porque que o livro é importante, né? Cortou isso tudo. Mas deixa eu falar rápido, então, depois eu volto na historinha. Então, o Frobenius, ele gostou do que encontrou. Ele gostou. Ele elogia os orubás, ele busca referências, ele... cara, ele pega referências. Ele... sabe quando uma pessoa... você olha uma pessoa que, cara, gostou do que viu e que fala bem e que vê coisas importantes, que entendeu quase tudo aquilo que tá lá. Claro que quando chega na parte de Fá aqui, ele fala coisas da religião. Ele fala coisas muito... cara, tem coisas que ele fala aqui da religião, do entendimento dos caras sobre o Orixá e tudo mais, que, cara, são coisas que eu não encontrei em lugar nenhum. Eu falei assim, cara, que são aqui. Na realidade, as pessoas copiam daqui. Olha, esse aqui é um dos livros que as pessoas copiam coisas. As pessoas copiam coisas daqui. Encontrei aqui o cara falando do qual o pensamento dos orubás, que os orubás acham que, na realidade, que eles são descendentes mesmo, que veio o Orixá lá, eles são descendentes dele ali, que todo mundo que descende daquela família tem que ser daquele próprio Orixá, porque é sangue daquele Orixá. Então, eles acham isso. E é por isso, agora, finalmente, eu falei que ia explicar um dia, né? que os orubás não acreditam que a gente tem Orixá, porque, para eles, eles têm por quê? Porque eles descendem, eles são com sanguinidade, eles descendem por sangue. E o modelo deles é o seguinte, se eu sou filho dessa família aqui, significa que todo mundo aqui é de Ogum, por exemplo, ou todo mundo aqui é de Oxum. E é assim que eles pensam mesmo. Aquilo novo mundo... Aí, essa é a lógica deles. Então, é o seguinte, olha só, se não for orubá, se não tiver nascido aquilo, se não tiver descendência, então você não pode ter Orixá. Isso é o que eles acham. Na verdade, isso não é verdade. Por quê? Porque o Orixá vem para cá, para o novo mundo, se espalhou pela população toda, pessoas de fora, me deram ar, falei do caso dela, ele e outras pessoas vêm para cá, são feitas isso e não tem nada a ver, né? Inclusive, na mesma família, você pode ter pessoas de Orixá diferentes, não é que todo mundo seja. Existe, sim, um vínculo de Orixá familiar. Na minha família, todo mundo tem ligação com o mesmo Orixá. Isso é verdade. Aqui na minha família, minha mulher, minhas filhas, minhas netas, todas têm, assim, tem um Orixá familiar ali, mas cada uma tem o seu próprio Orixá, o seu próprio enredo ali, o seu próprio juntó, são coisas diferentes, existe uma diferença. Então, eles não deixam de ter alguma razão, mas também não é todo assim do jeito que eles pensam. Mas eles pensavam nisso. O que a prática mostrou aqui no novo mundo é que não é nada disso. Então, o modelo que eles acham que é o certo, o novo mundo mostrou que não é assim, cara. Os Orixás vieram para cá e não foi nada disso que eles imaginam. Mas esse livro documenta essas coisas todas, o entendimento de religião dele, a prática de religião dele, como é que as cidades eram organizadas. Está tudo aqui. O autor faz, cara, faz umas ilações, né, cara, uma origem deles. Cara, é muito interessante. É bom você ler um livro. Eu já li, não consegui ler todo, não. Já li, sei lá, uma metade dele. Eu vou ler pelo assunto, eu peguei a parte religiosa, tem a parte civil aqui, tem uma parte aqui, menos que menos me interessa. Mas, então, assim, eu peguei a parte que me interessava, lia o período todo, ainda falta um pedaço para ler dele aqui, um pedaço inicial aqui. Eu já até peguei uma parte aqui, que ele fala da origem. Mas é bom ver um autor que escreve sobre o povo, na qual ele gosta daquele povo, que ele elogia, que ele vê valor naquilo que ele está lendo. Aí ele fala bem da pessoa. Muito diferente de outros livros. Então, recomendo, olha só, para quem se interessa, de fato, nessa religião, quem entendeu as origens, não sei o que, os processos, esse livro conta uma história antiga. Está certo? É isso aí. Abraço a todos.